A historinha do Rujo, vamos lá. Cinco guerreiras em busca de um sonho, entrar para o difícil mundo da música. Patrícia, Aline, Fantini, Karen e Luciana não se conheciam, mas o destino já estava traçado e iria uni-las na melhor fase de suas vidas. Tudo começou quando se inscreveram para um programa de televisão que tinha como objetivo formar um grupo musical. As dificuldades foram imensas. Eram 30 mil candidatas para escolher apenas cinco. A expectativa era grande. A ansiedade dominava as emoções. A cada eliminatória aumentava o desespero. Mas depois de muitas etapas, o resultado final. Nasce o Grupo Rujo. Patrícia, Aline, Fantini, Karen e Luciana saem do anonimato e se tornam muito famosas. E a história de cada uma delas antes do sucesso é impressionante. Aline chegou a trabalhar como empregada doméstica. Patrícia começou a carreira cantando música folclórica japonesa. Luciana, aos cinco anos, descia no porão da casa dos pais e improvisava um pequeno palco para cantar. Fantini é louca por beatos. Já estudou piano clássico, jazz, sapateado e chegou a tocar bateria num grupo de escola. Já para Karen, o gosto pela música é de família. Sua mãe cantava numa igreja e seu pai era puxador de samba. Deu para perceber por que essas vencedoras conquistaram seus sonhos. O primeiro CD do Grupo Rujo vendeu um milhão de cópias em apenas quatro meses. A música ragatanga esteve entre as mais tocadas nas rádios brasileiras. E o mesmo acontece com a canção Brilha la Luna. E agora nós vamos saber dos paulistanos se eles sabem cantar e dançar os sucessos do Rujo. A coreografia da música Brilha la Luna é ainda um pouco mais complicada do que ragatanga. Mesmo assim, a galera se esforça. E agora os fãs mandam suas mensagens para as meninas do Rujo. Rujo, eu gosto muito de vocês. Um beijo. Rujo, eu te amo. Brilha a luna, oh-oh, mira que bella! Brilha a luna, oh-oh, uma bela luna sempre vai brilhar. Tchau, tchau.